Música Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fosco, um violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fosco, um violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eeeh Some baby, some baby Posso não ser um grande líder Mas lá em casa meus amigos E os meus camaradinhos me respeitam Essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais E da alegria Eu moro num país tropical Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fosco, um violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Tenho uma negra Sou flamengo Sou flamengo Ela é mene Sou flamengo Sou flamengo Sou flamengo Ela é mene Sou flamengo Eu sou flamengo Eu sou flamengo Sou flamengo Ela é mene Sou flamengo Sou flamengo Ela é mene Sou flamengo Sou flamengo Ela é mene Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Arerê Um love, um love, um love com você Um love, um love, um love com você Tudo, tudo vai rolar Arerê Um love, um love, um love com você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri